Parabéns lá, sem palavras, é aquilo que a gente sempre tenta fazer com que vocês entendam, que os esportes entendem. O cara para poder crescer tem que incorporar isso. É garra no mundo, é determinação, é nunca ter destruído. É um cara que até toda hora está vencendo, a mentalidade vencedora. Se não é do nosso jeito, a gente faz isso é do nosso jeito. Porra, isso é ser esporte, caralho. Vamos, caralho! Vamos! A vida real do momento de rock. Alguém sabe quem é rock? Aqui não. Alcorroa, que é um lutador. E eu queria mostrar para vocês que a partir de hoje, a metade da gente deve ser essa aí. É a ligação dos passos, para se levantar, sem abrir mão das orientações do treinador, sem abrir mão da tua competitividade e conseguir reverter uma luta que estava perdida. Agora a gente tem que entender que a gente dá uma coletiva de final. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.